Se amor é desejo, desejo será o quê, então? Uma das definições da filosofia mais incríveis é a definição de Eros, trazida por Sócrates no banquete de Platão. O tema era mesmo o amor, e o amor, Eros, naquele momento, era, ao mesmo tempo, um Deus e o sentimento. Esquisito para nós, não? Um Deus ser um sentimento. Nós que estamos acostumados a deuses com barba, deuses que se deslocam, que moram na rua tal, que têm discípulos, um Deus é um sentimento. Mas assim, Eros era considerado, ao mesmo tempo, um Deus e um sentimento. E muita gente vai dar a sua definição, falar a respeito, Sócrates chega atrasado e vai propor uma definição que atravessa os séculos, amar é desejar. Nossa, que bacana, quer dizer, olha que simplicidade, você ama aquilo que deseja, você ama aquele que deseja, você ama enquanto deseja, ama na intensidade que deseja, a má notícia é que quando o desejo acaba, o amor acabou também. Pensa você em alguma coisa que você deseja agora, é o que você ama nesse momento. Claro, a pergunta que cabe fazer na linha seguinte, se amor é desejo, desejo será o quê, então? E a resposta, ela vem com grande clareza. O desejo é a energia que disponibilizamos para buscar aquilo que nos faz falta. E agora você tem a equação completa, você ama o que deseja e deseja o que não tem. Portanto, o amor é sempre uma espécie de desencontro, o amor é sempre imaginado, pensado e cogitado, mas jamais encontrado de carne e osso, porque se amor é desejo, tão logo você tem o que deseja, desaparece o desejo e desaparece o amor junto. Pense num brinquedo de criança, a criança quer porque quer porque quer, um brinquedinho eletrônico, no Natal ela ganha e imediatamente o brinquedo vai para um baú, num baú de desejos assassinados pela presença, num baú de desejos mortos pelo consumo. Agora a criança ama um outro brinquedo, o brinquedo ganho pelo primo, porque esse ela não tem. Amor é desejo, deseja o que você não tem, por isso você ama tanto a cunhada, ama tanto o emprego que não é o seu, ama tanto o carro da concessionária, ama tanto o apartamento do seu primo, mas não consegue amar as coisas que tanto fazem parte da tua vida. Elas são indesejáveis e por isso elas são impossíveis de amar. Pelo menos, segundo Platão. Tenho a nítida impressão que a vida lembra muito aquele fliperama que você vai dirigindo e o mundo vai vindo cada vez mais rápido e aparecendo na sua frente. Nesse mundo que aparece na tua frente vem de tudo. Coisas que encaixam bem com você e aí criam com você uma certa harmonia aumentando tua energia para viver e coisas que te decompõem, coisas que te apequenam, te broxam, te aniquilam, te aproximam da morte. E assim você vai. Muitas das coisas que você encontra você não escolheu encontrar. A imensa maioria. Assim você pega o carro, sai andando, quase tudo que passa na frente do carro você não escolheu que passasse. Portanto, as alegrias e as tristezas dependem muito do acaso. Mas algumas coisas você escolhe. Algumas coisas você pode decidir. É isso que está na tua mão. É isso que depende da tua decisão. Uma delas é inscrever-se nos canais aqui da Casa do Saber para ouvir essas mensagens. Você tem essa opção e essa opção será alegradora para você. Vai na contramão do senso comum, na contramão da idiotice reinante, na contramão daquilo que é o óbvio encontrar em qualquer lugar. Tem que ser alegrador e você pode escolher. Deixe para a tristeza quando o mundo se impõe. Preocupe-se com a sua alegria e tome decisões alegradoras. Uma delas, eu tenho certeza, é essa. E aí Legenda Adriana Zanotto